Música Respeitável público, bom dia! Senhoras e senhores, povo da minha terra, bom dia! Tá um dia lindo lá fora, é impossível ficar aqui dentro desse mausoléu, eu vou ir pro clube. Só que antes, porém, eu vou passar num certo castelo, vou pegar uma certa dama, ela vai montar na garupa do meu cavalo alazão e nós vamos sair voando por aí. Guida, agora ele só fala nesse bendito de cavalo azulão. Frosina, é que as mentes prosaicas como a sua não conseguem entender, Frosina. É por isso, é uma imagem romântica de um cara apaixonado. A minha moto é o meu cavalo, entendeu? Agora entendi. E aí, baixinha, quer ir comigo? Não, obrigada. Assim não vale, meu novo... Quando você vê que vai perder, você mistura tudo. Tava ganhando, Anselmo. Eu é que tava ganhando, agora você misturou tudo. Não sei pra que esses dois jogam esse bendito baralho, é só briga, é só bate-boca. É que o Anselmo não sabe perder, é isso. Ih, mas que confusão, hein, vocês dois. De noite eu passo aí pra ver quem ganhou, hein. Não, Tomás, espera aí um pouco aí, eu tenho uma notícia pra dar pra você. Aliás, não é só pra você, não. É pra todo mundo. Não é, Anselmo? Gustavo, Elisa! Todo mundo pra cá! Elisa, vem cá! Vamos organizar isso aqui. Você fica aí, você fica aqui, você fica aqui. Ao lado do Anselmo, Elisa... Ô, Gustavo, você também fica aí. Eu quero todo mundo aqui. Lá vem bobagem. Bobagem o quê? Cala essa boca, você é uma serviçal, não tem direito de dar palpite, tá bom? Pronto, seu nonó. Pois é, Gustavo, você permanece aí também, você vai ter o direito de ouvir o que eu pretendo dizer, porque você, afinal de contas, é o meu guarda-costas e o meu valet de chambre. Muito bem. Meu melhor amigo. Meus filhos. Minha veneranda serviçal. Minha veneranda. Ô, pai, desembucha logo, porque eu tô com pressa, eu preciso sair. Calma. Devo dizer a vocês que algumas semanas atrás eu tomei uma resolução de vitale importância para a minha vida. Resolvi me casar de novo. Casar? Tá aí, uma notícia legal, gostei, gostei dessa. Eu também acho. Que bobagem. Não faz de nada, Frosina, imagina, é uma notícia fantástica, é ótima. O que você acha, Gustavo? Parabéns. Felicidade para o senhor e sua noiva. Muito obrigado. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Mas realmente, pai, o senhor já escolheu essa felizarda? Tô curioso. Quem é que vai ser a nossa madrasta? Calma, calma, já vou revelar o nome da criatura escolhida para substituir a minha inesquecível e falecida Julieta. Antes, porém, devo dizer que a minha futura esposa reúne uma série de predicados. Tem uma sensibilidade notável. É de uma educação finíssima. É simples, modesta e, pasmem, econômica. Ô, pai, desembucha logo, pai. Tô com pressa, caramba. O nome dela é Mariana. O nome dela é Mariana.